Uma rua no Jardim Progresso, em Ribeirão, causa acidentes e preocupação. A via B16 é caminho para uma escola do bairro e de usuários de ônibus. Muita gente passa a pé por esse trajeto cheio de buracos. Os veículos tentam desviar, mas não tem jeito. Segundo os vizinhos, a valeta que corta a rua foi um serviço feito pelo Daerp e não finalizado. Tá há mais ou menos uns três anos que esse buraco tá aí, entendeu? Muita gente já caiu, muitas crianças já caiu e ninguém toma uma providência. A prefeitura não vem aqui porque fala que o povo daqui não paga imposto, entendeu? Por isso que aí não vem aqui, hein? O pessoal que desce aqui, que é uma mão só, no horário de pico de manhã que vem trazer as crianças pra escola, fica aquele vucu-vucu, não consegue passar. É carro que sobe, carro que desce, todo mundo querendo passar ao mesmo tempo e vira aquela bagunça ali no meio do buraco. O pessoal da Daerp aí conscientiza e vem tampar o buraco aí. Não só ali, mas como o nosso bairro inteiro tá abandonado com buraco. Todas as ruas nossas aqui tem buraco, não tem uma rua nossa que não tem buraco aqui no Jardim Progresso. O Daerp informou que vai enviar uma equipe ao local hoje à tarde.